Vou compartilhar com vocês aqui um debate que eu tinha que tomar no outro, que ela me trouxe a ideia de usar a definição de desastre de acordo com o CEMADEM. O CEMADEM, posso estar conversando assim, é uma sigla que ele fala, que é centro de monitoramento, não sei o que, é um órgão do governo federal, e que ele pintora e que ele está pedindo a resiliência após o desastre. Então, de acordo com o CEMADEM, o CEMADEM tem um comentário de alertas de desastres naturais. Define o desastre como um risco que se concretizou, causando danos humanos, materiais, ambientais e, consequentemente, prejuízos econômicos e sociais. Os desastres que são naturais foram provocados pelos homens. A questão de origem, que pode ocorrer sobre o nosso sistema vulnerável. A intensidade de desastre depende das condições de vulnerabilidade em interação com as ameaças. Então, por que eu coloquei, eu não coloquei essa definição, apesar de eu conhecer essa definição, o CEMADEM tem trabalhado, inclusive, no CEMADEM. Porque mesmo o que está no CEMADEM aí, ele não chegou a um acordo, a gente não chegou a um acordo nessa discussão. Porque, no final das contas, todos esses eventos de incêndio, florestal, cedas prolongadas, e isso já aconteceu na natureza. Mas se você olhar a definição, ali, ele fala o quê? Ele traz consequências para a economia e para a sociedade. Então, quando a gente fala de desastre, a gente está falando, na verdade, de consequências para a nossa sociedade. Entendeu? Porque quando você tem... Vou dar um exemplo do que acontece na Austrália, com as noções. Você tem, acho que, oito ou nove meses de secas absurdas, aonde a gente consegue sobreviver de alguma forma, ali, de se manter, e, de repente, vem as noções. Lá, vai, 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 vai. São grandes temas, são coisas que estão em muitos temas mesmo. Tá? Mas só vai acontecendo. Então, vamos falando de desastre, um aixete, um aixete, um aixete, que é o caso do que eu disse que é o CEMADEM, tá? Por quê? Afetou milhares de pessoas. Afetou a economia. Não só do sul, mas, em qualquer região do país, o preço do arroz subiu, e por aí vai. Então, o desastre está sempre associado aos impactos ao humano, porque a definição de desastre na natureza, na verdade, não existe. O impacto imediático, né? Imediático é de longo prazo. De longo prazo também. E aí eu vou compartilhar com vocês um diálogo que eu tive com o paleotônico, que é, por exemplo, uma coisa de longo prazo e que vem acontecendo sistematicamente, é quando a gente pega a lógica da obsolescência programada. Por quê? A obsolescência programada faz com que eu extraia mais recursos, consequentemente eu gasto mais imediato, eu processo mais recursos, consequentemente eu gasto mais imediato, eu descarto mais resíduo. Então, é óbvio que isso vai ter uma consequência de longo prazo e cumulativa. Por exemplo, a recuperação do Rio Grande do Sul vai demorar alguns anos, mas aquele evento específico, se não acontecer outro, ele vai ter um tempo de duração curta, senão você não vai se proibir a nada não. Você vai somando e acumulando os problemas. Eu iria, tá? Fazer continuar essa dinâmica, com os grupos de daqui me colocando. Mas como a gente notou bastante o começo do YouTube, então eu vou direto para o que eu ia fazer para vocês. Que é o quê? Jogar isso daqui de um plano cartesiano, tá? E aqui a gente consegue enxergar as interações entre os quatro elementos e as intensidades deles por si só. Então, vamos começar por exemplo aqui pela intensidade na terra, tá? Como a gente coloca aí de terra? Minerais tóxicos, tá? Então, naturalmente, ele só está ali, ele só vem um problema maior quando você mexe nele, concorda? Então, signos e temores. Signos e temores vão ter uma consequência, mas não vão ser tão intenso em uma moto. Concorda? Então, está tudo aqui em cima do eixo teto, né? E eu estou aumentando aqui em oposição A. Inclusive, vamos colocar aqui ó, uma coisa, por que que está nessa ordem aqui? A moto está sempre aonde? Em cima, a moto está sempre embaixo. E o voo de algo o quê? Eles correm no plano, certo? Mas, então vamos continuar. Da mesma forma, eventos persistentes podem ser um problema para o nosso planejamento. Não pode? Normalmente, tem como controlar. Então, ele está aqui embaixo. Já o tornado é um negócio mais complicado. Eu consigo até aumentar a minha residência, por exemplo, construindo aqueles abelos subterrâneos fechados. Como acontece no plano quentano, qualquer coisa assim. Então, fiz a igreja dos países maravilhosos que devem começar aquele negócio lá do... Porque ele está com a lixa. A gente tem que ter mais casas, né? Então, uma forma do coração que está. O huracão, os fomos, o ônibus, e aí você vai aumentando a intensidade. Fogo, da mesma forma. A gente começa aqui já. O fogo quer ter uma consequência mais grave logo de cara, ó. Incêndio. Não cheio de frente e queimada. Queimada é um pouco mais. Mais ampla, tu concorda? Então, tem um pouco mais de intensidade. A lava. Inclusive, não botaria aqui, botaria aqui. É que a lava vem da frente. Tempestade solar, que é uma grande intensidade. Um sistema de tempestade solar, que tem vários problemas, a gente não cita tanto. Porque mais a parte tecnológica que sente, as comunicações são afetadas drasticamente. Obviamente, porque tem mais resiliência no processo. Mas, o estado solar é uma coisa que afeta simplicamente o nosso cotidiano. Meteoro, é fogo e é terra. Também. Eleupção vulcânica, também fogo e é terra. Fulcão e plástico. Radiação... Como é que vem o fluxo? Fulcão e plástico. 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 É a cavanilha. É radiação solar. Seca, espatular, incêndio. Acho que esse foi um lugar de água. Então, lá. Chumão e chuva. É uma intensidade, entende? Mas, se eu tiver uma chuva ácida, já é um outro problema. Eu concordo comigo. Inclusive, eu teria que colocar a chuva ácida entre ar e água. Por quê? A chuva ácida. A chuva só é ácida porque ela vem na grama de amostela e absorvendo CO2, que acidifica a água. Então, é isso que a gente tem que pensar. Ressata, por exemplo. Ressata é que você não consegue ter algum índice de evitar ressata a água acontecer. Mariamoto também. Porque o Mariamoto Tsunami, que na verdade para mim é a mesma coisa. Ele vem do quê? Por que ele acontece com o Tsunami? Porque eu tenho um movimento de placas rectônicas que fazem um impacto, gera uma onda e a sombra é transmitida pela água e chega na costa e arrepeta tudo. Então, é um outro ponto aqui que também, além de estar entre terra e água, ele é um ponto em que, na verdade, eu não consigo prevenir. E aí vem isso aqui. O que a gente consegue prevenir e o que a gente precisa mitigar? Esse é o ponto claro, é a chave que a gente tem que pensar quando está falando de eventos extremos. Muitos desses aqui a gente consegue prevenir e muitos a gente não vai ter como prevenir, a gente vai ter como mitigar mesmo. Às vezes, um incêndio que está dentro da lógica de prevenção, no centro florestal, por exemplo, a gente acaba tendo que mitigar também. Por quê? Porque a gente não consegue controlar. Entende? Apesar de ele estar dentro da lógica do prevenir, muitas pessoas, como, por exemplo, teve ano passado, ou 2022, acho que foi 2022, que teve um dia que está queimado ali na floresta amazônica e que o pessoal, por WhatsApp, se organizou para quê? Para tacar fome na floresta. Queimassem. Queimassem o nome, né? O pessoal deu? Dia do Sul. 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 Então, não sei se vocês falaram, eu não associei desastre à nossa civilização. Eu associei por quê também? A gente tem aqui o eixo Z. Então, o eixo Ampló. A gente não falou que eu preciso absorver esse programa? Que o quê? Retiro é muito material, processo é muito material, baixo é muita energia, gera uma visita. Então, o homem também, ele está aqui nesses eixos. Só que ele faz uma espiral seguinte. Quanto mais a gente mexe, pior a gente quer que essa coisa. Por quê? A lógica nossa é sempre o quê? O acúmulo. Na natureza, a gente tem que evitar de acumular muita coisa. Porque muita coisa é o quê? Fim da água. Então, quando a gente fala disso, na presença do outro oceano, e que no eixo X a gente tem a geração de poluição, contaminação, guerra, crise econômica, extinção de espécies, tudo isso aqui é produzido no homem. Apesar de extinção de espécies, pode acontecer como aconteceu, por exemplo, quando deram um meteorólogo em uma toque extremada que estava na terra, por exemplo, de um assalto. Entendeu? Mas, hoje, a extinção é basicamente própria. Caça, redução de biomas, então tudo... Poluição, né? Oi? Poluição. Poluição, contaminação das árvores do ar, tudo isso acontece. Então, o homem é um vetor subatumático, de forma muito intensa, nessa questão dos eventos extremos aqui. Inclusive, eu vou falar o quê? Das mudanças climáticas. Que eu vou falar agora. E onde é que vem essa lógica das mudanças climáticas? Lembra do que eu falei lá atrás? O grande problema é o quê? Energia. Quando você pega, que injeta uma fluorescência programada, por exemplo, você faz o quê? Para retirar uma matéria clima, você consome energia. Para processar, você consome energia. Para transportar resíduos, você consome energia. E a maior parte dessa energia, a matriz energética mundial, ela é baseada em combustíveis fósseis. Que, na verdade, são o quê? A matriz energética mundial, ela é baseada em combustíveis fósseis durante milhões de anos. Essa que é a realidade. Por quê? A gente não tem aqui um santo de biologia não, tá gente? Mas tem uma cadeia prósseca, tá? E que o sol vai lá, elas estão se crescerem. Aí, o bicho que é erguido vai lá, põe naquela prósseis. O bicho que é erguido vai lá e põe naquela prósseis. O bicho que é erguido vai lá e põe aqui o bicho que é erguido. E assim você vai com a cadeia prósseca, né? Exatamente prósseca. E, em algum momento, tá? Toda essa energia que foi acumulada ao longo de milhares de anos de anos, foi sendo sofrerrada, né? Toda essa matriz energética, por exemplo, foi sendo sofrerrada debaixo do solo e foram tendo as camadas em cima. De repente, o que a gente faz com a revolução industrial? A gente precisa acelerar as coisas. A gente precisa acelerar as coisas. Então, o que acontece? A gente introduz muito mais energia no sistema. Isso daqui é um gráfico, tá? Da quantidade de energia no sistema. A gente queima de combustível fóssil, tá? Da NASA. Então, o que acontece? Se a gente olhar aqui, na verdade, eu estou falando do meio do século XIX, 1850, alguma coisa. Só que, em tempo geológico, esses 200 anos, representam o quê? Representam uma destrutura. Entendeu? Olha como é que é. Apesar de ter variações, olha como é que é suave. Essas variações nunca extrapolam um determinado limite. E, de repente, eu saio daqui, lá para cima, da galera. Essa cinta de Deus é qualquer maravilha que eu tenho aqui. Olha o limite que eu tenho aqui. É lógico que isso vai gerar o quê? Vai gerar uma técnica energética normalmente. A Terra é um sistema vivo, que vive em equilíbrio dinâmico. Quando você joga muita energia, você estabiliza totalmente esse equilíbrio dinâmico que existe. Tá? E você detona o quê? Qual é a consequência disso? Estou pegando aqui de 2015 a... Perdão. De 1850 a 1900. Tem esse teixinho aqui que eu peguei. Tá? De 1850 a 1900. A gente vira uma entrada, grava a grava... Aqui, olha. Fala latinamente... Fala latinamente, não. Com muita intensidade. Em termos geológicos, esse aumento de temperatura é muito intenso. Na verdade, isso está acontecendo como acontece aqui, olha. Tá? E lembrando que, nos últimos oito anos, ano após ano, a gente bateu o recorde de média de temperatura no mundo. Fala. É interessante que a energia é tão forte que, quando deu alguns terremotos, a Terra mudou a rotação. Atrasou alguns milésimos de segundos. Então, a gente vê que a energia interfere até na rotação da Terra, né? Sim. O excesso de energia. Aí, esse excesso de energia de um... De um sistema humano... De um sistema humano... Né? Que é uma coisa que naturalmente aconteceria. Né? A gente não tem domínio nenhum sobre isso. Mas, o impacto é exatamente esse. Qualquer energia interfere no globo. Qualquer energia, qualquer construção de excesso de energia, A gente desestabiliza daquilo de energia que existe. Né? Vou pegar um exemplo bobo. Bota a mão em cima do fogo. Vai acontecer o quê? Vai queimar. Mas, você ainda fica em calor? O problema é o excesso de energia que aconteceu aqui. Entendeu? Então, vamos continuar um pouco mais aqui. E aí, trazendo a vocês algumas definições, tá? Que são bem importantes da gente ter em mente, que é... Efeito estufa. Efeito estufa não é mudança climática. Acho que é uma parte dele entender isso. Eu vou passar rapidamente, rápido, por isso que a gente está discutindo. Mas, é importante a gente entender que o efeito estufa, Ele é necessário para a manutenção da planaderma. Porque ela tem o quê? O equilíbrio dinâmico. Por que que na Lua não tem vida? Porque ela não tem atmosfera. Se ela não tem atmosfera, ela não consegue mazer a temperatura estável. Né? Por que que no deserto também é tão difícil de ter vida? Porque a metodologia é muito alta. Eu sou de 60 graus para menos alguma coisa. Então, tudo isso é óbvio. Que é... 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 Que vim descrevendo, 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 até conseguir chegar em alguma coisa que eu conseguisse sintetizar como uma figura os conceitos. Então, quando a gente fala de mudança climática, natural, a gente está falando o quê? De mudanças gradativas na temperatura média, nos padrões de precipitação e vento e de outros indicadores climáticos. Só que, quando é natural, essa mudança existe, mas ela é gradativa. Então, eu não tenho uma exceção absurda de energia no ambiente, e, consequentemente, eu não tenho uma descultura do equilíbrio dinâmico. Quando a gente introduz os músculos nos fósseis, por causa da revolução industrial, e, obviamente, a revolução industrial vem em foco de alimentar a economia, a gente passa a passar com as antropogências. E aí, a gente começa a penetrar na questão do evento climático, do evento climático extremo, que é quando a gente acelera essa mudança ao ponto que a natureza não tem velocidade suficiente que a gente vai se regenerar. E aí acontece as ocorrências dos eventos extremos e aí começam a afunilar os conceitos, que é o que a gente vai ter que pensar na frente. O que está acontecendo? Lembra que eu falei para vocês que eu tenho o que é prevenível e o que é mitigável, não é? Quando você consegue separar a gente porque você está dentro de uma lógica da normalidade, ou seja, daquilo que eu já conheço que acontece em determinadas situações. Quando você parte dos eventos extremos, você começa a planejar um desconhecido, cara. Você começa a planejar um desconhecido. Porque, por exemplo, essa cheia que teve no Rio Grande do Sul, ela superou alguns centímetros, se não vou olhar o governo que ele tiver para mostrar para vocês, a cheia de 1941. Que, naturalmente, eu teria nisso. Mas, o que é importante a gente ver aqui na frente é que os tempos estão diminuindo. Então, o tempo de recuperação da gente está cada vez menor. E, em contrapartida, a gente está o quê? Inserindo cada vez mais energia no sistema e piorando a situação. Então, é importante a gente pensar nisso aqui. Primeiro, que os eventos climáticos extremos são uma consequência dessa mudança climática tópica e que faz aumentar a frequência e a intensidade dos eventos. Então, a gente sai daquela curva normal, a liberdade. Não sei. Você sai da curva normal? Sai do conhecido e do desconhecido. Fica mais fácil. E aí, o que acontece? A função desse aquecimento global, o que está acontecendo? A gente está com uma ampliação dos efeitos do Helmínio e da Lanvinia. E pior do que uma ampliação, esse período de normalidade climática, onde a gente tem as quatro estações bem definidas, já começa a se desequilibrar. Então, por exemplo, não existe um período que dura três meses, cinco meses, um ano, não. Nem Helmínio e Lanvinia dura isso. Pode durar um ano, pode durar dez meses, pode durar dois anos. Então, cada um desses desenhos aqui. Que a gente chama de restriamento das águas no pacífico ou aquecimento das águas no pacífico. Na verdade, é uma redução da resurgência que acontece na costa do Chile. Então, a gente tem que discutir isso. É o seguinte. Essa normalidade está desaparecendo. E eu estou intensificando aqui. E aí, me segue isso aqui. Antes, a gente tinha verão, o dono me deve fazer. Antes, você consegue ir totalmente desfogar. A gente não consegue saber o que é. E como é que a gente planeja de certeza? Isso é muito complicado. E mais também certeza. Com a certeza de que a gente, a cada dia que passa com as nossas ações, está piorando ou dando mais força para aquele evento motriz que faz gerar mudanças climáticas. E mudança climática não é como estávamos falando agora. Que coisa vai ficar dentro do 2005 ano para frente. Não, já está acontecendo agora. Isso aqui não é um trabalho de falha social, tá gente? Curte bastante tempo, por favor. Porque eu vou achar os dados precisos. A gente não tem dados muito precisos. Dos quais eu consegui, através de vários artigos e várias reportagens, encontrar anos e anos certos de algo. Então, veja. 1875 foi a primeira edição. Porto Alegre chegou a 3 metros e meio. Tantas comportas hoje em Porto Alegre, elas têm 3 metros e meio baseadas nisso aqui. E aí, os anos ficam passando. 1914, 1260, 28, 13, 20. Todo mundo estava abaixo de 13 e meio. 1905 foi quem? 4, 155. Já tinha pouco ou muito tempo da Revolução Industrial. O Russo comprimiu as fontes e respostas. Tinha 100 ali, os amazonenses aí, né? Então, você começa a ver aqui, o quê? Que eu já vi no pico aqui, olha. O máximo que tinha acontecido em 36 para 22, foi em 20 e 55. Aí, olha. Dei uma variada para baixo aqui. E o quê que é importante a gente notar? 2016, olha só a distância aqui dos anos, está vendo? Eram grandes. Agora, a distância aqui, olha. 2015 para 2016, duas cheias seguidas. Tá? 2023, ou seja, 7 anos depois, duas cheias. Devagar, uma passada. E esse ano, essa aqui chegou a 5,33, tá? É... Alagou mais de 70% do território gaúcho. Então, quando a gente fala de mudança climática, olha como é que tem a gente ficando. Eu saio de 3,50 para mais de 5 metros. Eu saio aqui para quase 2 metros a mais de mudança climática. Isso é muito bom de água. Entende? E não está acontecendo isso aqui, não. Não foi alguém que veio de 2050 e falou assim, olha, vai chegar até 53. Então, provavelmente 2050 vai chegar aos 6, 7. 2 metros a mais, né? Que é outra consequência do alminho, né? Que eu falei aqui no momento que é alminho, né? Que é isso. Os sistemas acontecem tanto para a água quanto para o parceiro. Isso daqui, olha. Para mim foi bem difícil achar com esses dados aqui. Tem que comparar vários artigos de cada um de alguma coisa. Mas é que é somatório assim, com interseção de valores. Então, olha só, o nível mais baixo que tinha acontecido até 1963 foi 13 por 1964. Antes que a gente não tinha nenhum logístico de segras que afetassem a navegação, tá? 97, 14, subiu um pouquinho aqui. Não foi tão intenso aqui em 2005. 14, 75. Aí 2010, 13. 2015, 15. Ele foi diminuído em 2023. 12,7. É melhor logístico de todos, tá? Em 2005 eu fui pela primeira vez na Amazônia. Trecho do rio Madeira. Madeira. Madeira, que eu queria que eu ia chamar ali. Trecho do rio Madeira. Que era, na verdade, chamando. Eu atramecei pra levar meu joelho na canela. Tipo, você via aqueles acarar, né? Secos. No fundo sem conseguir se mexer, tá lá. E morrendo seco. Isso em 2005. E você pode ver que, olha só, a distância era um longo daqui. De 2005 pra cá. É quase do quê? Uma constância que você tem rebaixamento. E olha isso aqui, olha. Isso aqui é a região lá do Porto de Manaus. Em 2006. Em 2004. Em 2004. Em 2004. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é uma lente do rio. Olha o rio que passa até agora. Tá lá dentro da cidade. Olimpário. Então, só um comentário. É que nos mesmos anos em que se observa as cheias no sul, se observam as secas no norte. Exatamente. E é uma característica de quem? Brominha. É uma característica de Brominha. E a Brominha é exatamente o contrário. Quando tá seco no sul, o chão não chove muito. E isso, a tendência é o quê? Que esses tempos sempre vivem. E o tempo entre esses eventos sempre vai ter melhor. É. E aí... Oi? Desculpa, alguém falou... Só chamar a atenção sobre uma coisa que eu acho bem importante, né? É que a gente vê as escalas desse fenômeno, temporais. Mas tem uma escala espacial também. Sim. Porque, por exemplo, nós temos nesse caso aqui. É o caso do sul e da Amazônia. Você tem uma escala que é talvez, que tá sendo atrapalhante, a escala global. Você tem, de fato, que a Amazônia é tudo do deserto da cordilheira do Sol. E você tem uma desplomentação de todos os grandes células do clima mundial. Mas não é feito. E a causa, às vezes, é em âmbito regional. Sim. Você tá vendo bem coisas assim. Os desconhecidos são os efeitos. Sim. Mas as causas, essas sociedades, têm conhecimento delas. Tanto que tem conhecimento que nós temos no Congresso, seja estaduais ou federais, agindo na desreclamentação das leis, para intensificar mais aí das causas. Exatamente. E aí, só vendo as consequências. Que é o caso do sul e é o caso do Brasil todo, com fortes, várias causas e outras questões. Então, também, há uma mudança, por causa da legislação, que assegurava um pouco as causas que não eram desconhecidas. Vamos passar a boiada, né? Vamos passar a boiada. Tem a boiada passando chumamente. Porque, senão, fica parecendo assim. A gente precisa muito de clareza que não é só fenômenos naturais, né? Sempre foi simples, mas você tem essa população, inclusive aqui no nosso país, muito macabra e muito forte. Eu também não entrei nesse ponto porque esse mundo xingou muito. E com a gente de noite xingando. Então, eu prefiro não entrar nesse ponto, Leandro. Mas é importante o que você falou, porque em 2019, eu estava voltando do Chile e passei a faculdade dos anos. Aí, quando eu passei, pô, era em julho já, julho. Teoricamente, você vê que estava tudo nevado. Tudo com julho eterno. Estava tudo em uma rua. Eu cheguei em casa e falei, vai estar ruim. Vai ter cedo. Porque não é só a questão do efeito leonino. É a questão também do tegelo que não vai acontecer. Entendeu? Então, as coisas que ficam, né? E mudanças climáticas, é um tema que realmente perpassa tudo. Perpassa política, perpassa economia, perpassa estilo de vida, perpassa tudo. E se a gente for entrar nesse assunto, a gente vai durar cá. E não vai chegar no planejamento que a gente precisa. Não vai chegar no planejamento. Não. Ah, vai, vai. É importante falar sobre isso. Porque a gente tem que chamar sempre a expressão, para a expressão, aceleração das mudanças climáticas, né? Porque muitas vezes usam mudanças climáticas como uma coisa, o seguinte, as mudanças ocorreriam de qualquer maneira, independente dos humanos. Esse é um argumento muito usado e é uma falácia, né? Mas é preciso aprender a rebater esse argumento. É, e aprender a rebater esse argumento é, como eu falei, por causa dos dados, né? Mostrando como as mudanças se aceleraram, né? A gente está vivendo um período intermarcial, beleza? O Holoceno tem as suas condições, um monte de coisa para a gente, e é uma espécie de condição ideal para a agricultura, para as coisas que se desenvolverem para os humanos, né? Há algum tempo e, provavelmente, aconteceria sempre toda essa interferência antrópica, todas essas perturbações que ele adicionou à biosfera. Talvez, aí, há mais de 50 mil anos, com uma certa instabilidade, né? Que a gente tem hoje, entendeu? Então, assim, isso parece ser... Bem, porque então a gente vai criar formas de permanência, já que as condições naturais não são elas mesmas permanentes, né? Eu acho que isso é uma pergunta... É um problema interessante para a gente pensar, porque a permanência... Embora o Holoceno trabalhe com permanência, com a lógica de permanência, a natureza, ela mesma, não é permanente, né? Então, a gente tem que pensar sempre a permanência na impermanência, né? E combater certos discursos que usam isso que eu estou dizendo aqui para vocês, né? Contra qualquer ação que indique algum tipo de mudança ou transformação das nossas ações para reencaminhar a nossa existência aqui. Então, assim, esse tipo de argumento que tenta desqualificar ou desmobilizar todo tipo de ação preocupada com as mudanças climáticas, precisa ser sempre... A gente sempre tem um discurso muito forte para rebater essa ideia, né? As mudanças aconteceriam de qualquer maneira, mas quais mudanças, né? A gente... E aí, esses jogos, né? Da nossa presença, né? E da nossa ausência, né? O que seria se nós não estivéssemos aqui, né? E o que são... O que é a dinâmica... Como é a dinâmica do mundo da biosfera? Contra com nós, conosco, né? E de que maneira a gente, né? Quer estar aqui e de que maneira queremos estar aqui. O problema é o suficiente, né? O problema é o pessoal das coisas, né? Só que... Se é do bem considerado, rápido, também... Falha, falha!